Temos uma pergunta do Desbendão do Cosmos, que partindo da ideia de que existe a vida fora da Terra, como que a biologia iria classificar essa vida? Sabe responder essa? Exobiologia. Desculpa. Muito bom. Bom, eu acho que em primeiro lugar, o que a gente conhece, a gente sempre quando procura a vida fora da Terra, a gente se baseia na vida que a gente conhece, ou seja, na vida na Terra. Talvez seja de uma maneira egoísta, mas é o único tipo de vida que a gente conhece. Então, a pergunta é, será que a vida em outros lugares fora da Terra, elas são constituídas das mesmas moléculas que aqui na Terra? Será que a vida se comporta da mesma maneira que a vida na Terra se comporta? Será que a gente utiliza água líquida como solvente universal? Então, não sei, será que é baseada em carbono? A gente não sabe. A gente sabe que a possibilidade é maior, porque pela vida que a gente encontra na Terra e também pela química que a gente conhece, pela física dos elementos, a gente sabe que esse seria o jeito mais fácil de se fazer vida, vamos dizer assim, de se fazer um micro-organismo. A gente sabe que 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 a